Soares Music, Novidades On Passamos noites escuras Vivemos uma vida dura Pouca diziam que não íamos durar Mas o nosso amor foi a cura Se nosso amor é abençoado Se nos amamos não somos culpados Meu amor Dedos já fomos apontados De loucos já fomos chamados Meu amor Mas o nosso amor sempre batia Nós vamos nos amarem Até que o feio do céu nos separe Nos amarem A felicidade vai nos vamos Nos amarem Mesmo que as bocas falem Nos amarem Nós vamos nos amar É... 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 Obrigado.